E aí galera, começando aqui mais um vídeo, só que dessa vez é diferente Só que ainda vai ser uma bosta como todos os outros E dessa vez aqui eu vou editar suas fotos, vou realizar os seus sonhos No último vídeo, bem no final, eu pedi pra vocês mandarem fotos Então quem não assistiu até o final não viu e não mandou Então vocês me mandaram foto e com alguns pedidos E agora eu vou editar aqui, eu trouxe a minha irmã também Eba, e ela também mandou uma foto pra eu editar Só que eu só editei uma Aí só no final do vídeo vai aparecer o dela pra comentar Então vamos aí ó A primeira foto aqui do Gabriel, ele desejou ter uma demo 2020 Essa aqui foi a foto que ele me mandou, olha só que bonito né Maravilhoso Tá, beleza Beleza né Aí ó Uau Agora ele tem um demo 2020 aqui ó Agora ele tem um demo Dá pra ver que é um bebezinho né, do ano, então sonho realizado Agora o próximo aqui, o Gabriel Dias, ele quer dar kit caeiras Vai, pediu logo um drop de um avião É, o da hora é que aqui ali só tá sem paraquedas Mas todo mundo pode pular do avião pelo menos uma vez na vida sem paraquedas Então tá aí mais uma foto editada É um sonho realizado que ele né, morreu com sonho realizado É, oxe, o importante é morrer com sonho Agora outro desgraçado aqui Opa, abão Outro desgraçado aqui que me mandou, o Igor Menato, lê aí ó Opa, abão Só não esquece que sua susp funciona por bosta J, 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 K, 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 K Quero saber a edição hein Foi mal, a minha irmã não sabe ler, ela tá aprendendo, ela tá no ensino fundamental Ó, mano, sua susp funciona por bosta Quem que fala isso? Isso aqui é tipo, ah sua susp funciona pra caramba Isso aqui é uma gíria do interior Quem que fala isso? Os mineiros, uai Que mineiro, que nada a ver, mano Aí me mandou essa foto aqui, beleza E como ele disse que minha suspensão funciona por bosta Eu fiz ele aqui pulando de esgoto porque ele é literalmente uma bosta Próximo Não é tão bosta, porque ali parecia mais uma cachoeira, aí eu entraria Rapaz Agora o próximo Guilherme Alves, sei lá ó Coloca uma suspensão double crown e deixa ela full Coloca ó Então não era nem pra eu fazer nada Porque ele mesmo coloca, já tá escrito aqui Mas eu fiz a edição agora aqui, então vamos ver Olha que maravilhoso Melhor do que a Bacarão dos Bahia Pode ver aqui ó, a suspensão muito boa, mano Eu mesmo fiz Aqui tem mola no quadro, tem mola no canote, tem mola no pé de vela Então a melhor bike do mundo é essa aí, mano, vocês podem ver Com certeza a Santa Cruz vai me contratar pra desenvolver os próximos quadros, né Ao meio das 720 Ao meio das 720, ele me pediu pra editar, só que ele me pediu pelo Facebook Ele me pediu pelo Facebook, então ele falou pra eu surpreender ele Então ele não fez o pedido, ele falou só pra eu surpreender Então tá aqui ele, né ó Eu surpreendi ele Eu surpreendi ele Ficou até assustado, coitado Não, ele tá surpreso Tá surpreso Atendi o pedido Aí ele mandou uma parte Ele me mandou uma parte de foto, né Então ó, tem essa aqui que parece que ele tá atravessando A velocidade da luz, o negócio tá tudo vindo Então eu fiz uma thumbnail de YouTube Perdi o meu braço Deu ruim Então dá pra ele usar aí ó Se ele quiser criar um canal, ele já usa isso Ele mandou essa foto segurando a bike aqui também Não faz nenhum sentido Por que que tem uma foto dele segurando a bike sem o nada? Tava lá esperando o resgate ali de avião, pô É, foi quase isso a edição, porque Ai, quase que acerto, eu nem vi E aí agora a foto faz sentido, pelo menos Ele tá oferecendo a bike dele pros alienígenas, né Então bora pra próxima Tô pedindo socorro, né É, com certeza Tem até um avião aqui, ó Que era um poste, na verdade Mas é um avião agora Agora o Matheus Barbosa Quero uma bike full Quero uma bike full Faz eu com uma bike full Faz eu com uma bike full Você entendeu o que é pra fazer? Uma bike full Só que eu não ia nem fazer Porque, ó, é enviado do meu iPhone Com certeza ele já tem dinheiro pra comprar Então, esse cara aí Eu nem deveria ter editado ele Só que aí eu vi a foto Ele tá com essa cara de mal aí, ó Aí eu fiquei com medo dele me bater Eu tive que editar Aí eu fiz ele aqui, ó Com a bike full A melhor bike full Melhor bike full já inventada Mas e o outro? Ficou sem? Que outro? O que pediu? Eu só tô realizando sonhos Mas aí você deixou a bike de um com o outro? Danada Próximo Fica à vontade pra fazer o que quiser E... Eu quero O que? O que você quer? É, isso aí Isso aí é opção do e-mail Sei lá o que apareceu As sugestões da cima são úteis Não Agora ele mandou essa foto aí, ó Super qualidade Muito boa E eu fiz um... Eu fiz outra thumbnail do YouTube Desafio hater no grau Da hora que sempre tem que ter uma seta Tem três setas apontando aqui, ó Porque se não tivesse a seta Ninguém ia tá vendo o Renato Garcia ali Puxando no grau, né? Beleza? Legal? Bacana Bacana Ian, lê aí Faz eu mandando um droco de quatro metros Tamo junto, mano Tamo junto, mano Deixa comigo Ele mandou essa foto aqui, mano Só que como que ia ter quatro metros Como ia ter quatro metros E tem o chão aqui Então eu fiz esse portal aqui no chão, ó Ele vai pular Vai cair aqui no portal Vai entrar nesse buraco aqui de minhoca Sei lá, ó Vai ser teletransportado Daí ele sai nesse outro portal aqui, ó E cai nessa duna Muito... Muito técnico, né, mano? Muito trabalhado isso aqui Agora essa outra foto aqui que me mandaram Na verdade nem é uma foto É um print Muito obrigado por mandar um print Sendo que eu pedi foto com qualidade Cara, me mandou um print Beleza Aí ele me mandou aqui, ó Guilherme Quero que você arrume A trinca do meu quadro E do meu joelho Haja perna pra andar nessa cabrita Haja... Não, haja perna pra andar nessa cabrita Então, como é pra arrumar o joelho dele E o quadro Eu arrumei, né? Agora... Agora ele tá com uma armadura ali na perna Pra ser mais forte E a cabrita dele ali, ó E acho que ele gostou Ele já tá fazendo até sinal de joinha ali, ó Tá sorridente Espero que você tenha gostado dessa edição aí, ó Muito boa E aí, eu mandei em print também, tá? Pra você Ó, as fotos tops aí, hein? Porra Gustavo Almança Ele mandou várias fotos Ele falou Ele falou aqui, ó Tem uma engraçada Que é uma sequência de fotos Onde eu tentei mandar um Superman E deu ruim Então, vamos ver todas as fotos aqui que ele mandou, ó Já mandando um table Sem capacete Sem capacete Vai ser excluído aqui Vai ser tudo pixelado isso depois Aí, ó Tirando uma mão Aqui uma foto dele Uma pedra com um disco voador ali Caraca, mas ele consenta Caraca, mas o povo tá bem É Ele mandando aqui o pulo Mandando pulo Eita Beleza Ele desistiu da bike Morreu, mano Morreu Ele só largou a bike, tá ligado? Pulando a escada Vai tirando Ó, eu escolhi editar essa foto aqui, ó Porque ele mandou uma bem antiga, eu acho Aí tá sem cor nenhuma Então eu decidi Colorir ela Uau Uau Deu trabalho fazer isso Então espero que você tenha gostado disso aí também Dessa vez eu não fiz lá Não fiz o bagulho sério mesmo E ainda ficou essa bosta Próxima Esqueletinho Adorei Realiza meu sonho de ter a bike mais food do mundo Eu não sei se ele quis dizer food de comida Do iFood Mas aí eu fiz ele aqui com a melhor bike do mundo Mano, essa bike tá muito desejada É, eu que fiz a bike, né Tem que tá mais do que desejada Só tem três com ela, mano Tem três Não tá sendo tão única Tá igual aqueles caras lá com 27,5, né Falando que é o único do Brasil Dá pra todo mundo dividir aí, ó Já tá tudo suave, velho Beleza Próxima foto Felipe DH Faz uma edição minha pulando o Red Bull Rampage Parabéns, mano, pelas 10k 10k é 10 mil 10 mil Teu canal é muito top demais Tamo junto Valeu, mano, já tá chegando a quase 11 mil Quem quiser se inscreve aí Valeu, valeu É nóis Então pronto, ele mandou essa foto aqui Aí olha a qualidade Olha o tamanho disso Tem 4 pixels a imagem Então beleza aqui, ó Não, ficou legal Ficou da hora Ficou legal essa Bacana 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 Dá pra usar de capa de Facebook Lógico, hoje Perfeito aqui, ó Ele seguindo outro cara Agora o próximo MelkDH Faz qualquer coisa KKKK O que houve? O que aconteceu? Como? Como? Como que eu vou fazer qualquer coisa? Então beleza Tem capacete aí também de novo Não, já tem que pixelar também Pô mano, é palhaçada Porque o pessoal ficava falando que eu empreender o capacete E aí, eles não usam aí também Todo mundo tem capacete E essa aqui foi a pior edição que eu fiz Me desculpa Nunca onde com bike Eu até combinei do YouTube Não, não entendi Fiquei três amanhã Você deveria ter colocado um só Um fundo um pouquinho mais escuro E é pra ter sentido Ele falou pra eu fazer qualquer coisa Aí ó Ele falou pra eu fazer qualquer coisa Eu fiz o It a coisa Eu fiz a coisa E eu fiz o Dami Takuzi Bacana, bacana Qualquer coisa Qualquer coisa Ó, primeira foto com qualidade Meio que Don Rio Primeira foto com qualidade Não, do outro lado também tava bonitinho Não, verdade Faz aí, por favor Eu descei do Red Bull Rampage E como a foto foi de qualidade Aí eu também fiz uma edição de qualidade Dessa vez foi sério também Dessa vez foi sério Ficou legal Top Ficou legal Bacana, bacana Ciclix Ai, que bonitinho Ciclix DH Ele mandou um textinho aqui Só que ele esqueceu de mandar o pedido dele de edição, mano Então valeu aí como você... Ah, ele mandou um vídeo também, ó Fazendo os derrapados slides O irmão dele Vocês estão enxergando? O irmão dele pulando a calçada lá também, ó A calçada não, a lombada, né? É uma faixa de pedestre Eu vi Não, é uma lombada com uma faixa de pedestre Ah, tá É que eu não tava enxergando Aí ele esqueceu de mandar o pedido de edição Então eu fiz aqui também Com a melhor bike do mundo Com a melhor bike do mundo de novo Espero que... Mas ficou bonitinho aí nesse corpo, hein? Oxe, ó Ficou perfeito As cores aqui, ó Dá pra ver que ele é claro Aí depois é o pescoço de outra pessoa Não, mas é ciclista É, oxe, danado E tem um cara aqui, ó É um fantasma, provavelmente Ele não tem cabeça o cara aqui atrás, tá ligado? Ou tá com uma meia... Minha calça É Vai soltar algum banco, não sei Isso aí nunca saberemos Tá disfarçado ali atrás Então, beleza Esse aqui, ó Esse aqui é de caeiras Só que olha só Como é de caeiras Todo caerense é burro Quero ser um gangster Tipo GTA San Andreas Também tem interesse, cara Só que, mano Eu pedi que era pra foto ser Com relação ao esporte Relação a bike Não tem nada em relação a bike Aí, mano, ó Ah, mas a foto tá bacana Não, mas olha só o Instagram dele Tem várias fotos da hora de bike Ai, adorei Então eu vim aqui, ó E escolhi essa foto de cima Uau Mano, eu escolhi pra personagem, mano A gente ia fazer vários brófios ali, ó Os morros, mano Então aí, ó Ficou legal essa edição, mano Eu gostei, eu gostei Tem até sombrinha dele aqui Então valeu, Marco Antônio Virou personagem Próxima, nossa, Naná Ela que é youtuber também Naná, maravilhosa Leia aí você Eu não tô entrando no perfil dela Mas ela é muito maravilhosa Faz a edição que quiser Usa a criatividade aí E aí, ela me mandou essa foto Pode deixar Pump Track, Henrique Avancino Porra, Henrique Avancino Da hora, mano É, acho que isso aqui é lá É lá no Rio de Janeiro Acho que é lá em Petrópolis É, o Henrique Não, acho que é lá em Petrópolis Aí, ó Ela falou pra usar a criatividade Pente, manda um abraço Não, aqui Pente Mano Isso aqui, ó Tem toda uma história Tem todo um mundo aqui por trás disso Tá vendo esse bonequinho aqui, ó Aí tem outro aqui Tem outro aqui Tem outro na cabeça dela Esses bonequinhos aqui Tá tudo querendo pegar a bike dela Então tem um vindo de paraquedas Tem um escalando aqui, ó Não, tem um porco cinza, cara É um porco? Não sei E tem uma cobra aqui também, ó Com uma casa Indo pra um lago Ah, e o Pump Track, né Mas Henrique Avancino Henrique Racing Uau Super criativo, Henrique Super criativo Muito obrigado Muito obrigado Bora pra próxima Nossa, eu sei Aqui é o bonequinho, mano Ai, agora sou eu Gente, que horror Agora a Karen foi a edição Que eu menos me esforcei pra fazer E, ó Mano, eu mandei qualquer coisa Tá ligado? Ó, ela é burra também porque eu pedi Tem que ter relação com o bike Ela não mandou E por isso eu fiz de qualquer jeito mesmo Gente, eu mandei Eu tava com roupa de bike Só que eu já te mostrei a foto editada Não Eu te mostrei sim Não mostro não Quer ver como eu te mostrei? Não, calma aí Então pronto, tá aqui, ó Me deixa flutuando Você já viu isso aqui sim, ó Ai, que filho da p*** Tá flutuando ali atrás, ó Gente, então, ó Vocês tão vendo que o Damon tá ali no colo dele E o Anjinho tá ali no céu Ó, eu adorei O Anjinho tá no céu Com tudo pegando fogo ali Desgraça acontecendo O Anjinho tá no céu E aí É isso aí É isso aí